Ó a mercadoria, a mercadoria já Com a transmissãozinha Alice Era a transmissão Alice Colocou a 28 mil, bombinha nova neném Tá aí, vamos pôr mais de longe aqui um pouquinho Por enquanto pusemos galão aqui pro primeiro teste né Vai lá coenho, dá partida no bichinho Ó o fio Vai, dá uma rézinha aí Sai daí, Sérgio Ó Pra frente Primeira Segunda Ó Terceira Ó Tá ligeirinha a terceira hein E tá dando um brequinho né Bem pouquinho mas tá O patetor vai segurar mais um pouquinho lá a breca Vai derrubar a transmissão Tá aí a mercadoria Era a Alice Foi tirada a Alice Foi tirada a Alice, colocada uma 28 mil Três marcha Três marchas Três marchas Fizemos ó Sistema de lavanca aqui Fez uma lavanquinha nova lá ó Aí é terceira né Primeira É primeira pra baixo Segunda Terceira em cima Bonito Lavanca lá Frente ré Frente ré Acelerador Acelerador né Que teve que trocar o cabo também Pusemos um cabinho Um cabinho usadinho Porque o que tava aqui A hora que você esterçava tudo Ela acelerava sozinha Então mudamos o cabinho Motor permaneceu mesmo Agora nós vamos Tirar a tampa do tanque Ele esgotar esse tanque inteirinho Que eu enchi ele d'água E vamos Xuxar Olha ele diz No rabo dela E vamos fazer a ligação Colocar as tampas aí A parte da transmissão Tá pronta Com a roupa nela E tchau Obrigado